Fala povo maluco e viciado que eu morro de paixão Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human aqui no canal Se você está chegando agora, não conhece meu trabalho, seja muito bem-vindo, dá uma espiada Curtindo o conteúdo, se inscreva Não esqueça de olhar os links na descrição e conhecer o canal da galera parceira, beleza? Já deixa o like matador e bora pro vídeo Várias fontes alegam que a Saga Life cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive em Detroit Embora androides assistentes policiais resistam a polícia E assistentes de telegram, com androides sendo autorizados a participar de formativas de uma investigação criminal É, fio, a galera lá Estamos chegando na estação 4 Muito estiloso, né? O Marques é muito estiloso, cara Dos três personagens, ele é o mais encarnado Olha lá Tem um lugar onde podemos ser livres Ashi Jericho Então, eu acho que é esse lugar que a gente tem que ir atrás hoje, né? Beleza Aquele cara, né? No ferro velho lá Passou essa imagem pra gente Então, vamos procurar Procure a pichação Então, partiu Chif Nem pra mim Nem pra comprar game eu tô tendo dinheiro Esse aqui é alugado Pra você ter uma ideia Tá osso, mano Tá osso Ah, esse cara que tá no telefone É a voz dele É o dublador do Yoga Olha lá Que massa, mano Beleza Não dá pra passar Tá ali, ó Foi muito perto Ah, esse símbolo aqui, ó Pista atualizada Beleza Encontra Ah Nossa, já Até sei Tipo Acha um ponto Aí vai te dando outros pontos Outra pichação E assim por diante, né? Beleza Aqui não tem nada Somente pra androids É, fião Não pode dar uma de androids agora Não é não Uma morenona encarnando, mano É Tiozão é chique, fio Beleza Pela escada rolante normal A ambientação desse jogo é muito louco, né, cara? Vocês que estão acompanhando a saga aí, meu Coloca aí na descrição Coloca nos comentários, né O que vocês estão achando Licença Eu tô achando sensacional Fabuloso Astronômico O que tiver de bom, tá ligado? O bagulho é muito chique Ali, ó Olha o símbolo O outro aqui embaixo Olha lá É isso aí mesmo Agora a gente tem que ficar caçando esses símbolos Provavelmente até chegar nesse tal de Jericó Né? Que aquele robô da sucataria falou pra gente chegar Que é onde os robôs podem ser livres Então, partiu, né? Ali, ó Referência LGBT Não, imagina Outro canto já Opa Tem outro na barriguinha do outro robô ali, ó Só que aquele pedaço de, sei lá Tá impedindo Aí, ó Ó, lá em cima. Ué, onde que tem mais? Roubou-morto? Roubou-morto. Destruído, né? Ali, ó. Mesmo esquema de The Last of Us. Pegar o lixo aqui. Tem mais um, pelo jeito, né? Só eu que não tô enxergando? Ali pra baixo não tá. Nossa, olha aqui, mano. É sacanagem, tá em branco. Agora libera acesso, ó. Instável demais. Por aqui não dá. Ah! Ah, que louco, cara. Você consegue, né, capturar, computar, enfim, estudar o que você vai fazer, os erros e os acertos. Muito massa. Vamos lá. Tchau. veremos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Falta firmeza. Opa. Sem chance. É por aqui. É por aí. Tchau. 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 de um navio, um cargueiro aí abandonado. Eita pera. Tá susto, velho. É, por aqui não rola. Ali, ó. Tá susto. Sinistro, né? Tudo... O barulho, né? Tudo rangeno e tal. Tá susto, velho. Sony? Puta merda, mano. Que lindo, cara. Que lindo. Olha isso. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela tem que balançar o controle De um lado pro outro Olha onde chegamos Com a tecnologia, né, velho? Caramba Como que sabe, né, o sensor, né, meu? Que eu tô mexendo o controle, virando E tal Muito louco, né, muito louco, né Que eu tô mexendo Mano, agora tá mais parecendo um filme de terror Isso aqui, jogo de terror, né Típico lugar assombrado Com você com a lanterninha Pizarro Típico lugar assombrado Se a embarcação tá abandonada Já faz uma cara também Ai, caramba Maldito Caramba, velho Que raiva, o que foi isso, mano? Falei, meu Já tava tremendo na base aqui Me aparece, sei lá o que, diabo, mano Sabia que a gente não ia estar sozinho Nossa, que susto Ai, caramba É onde fica os motores, né? Eu acho Eita, pega Caí Caí Caramba Aquele modelo, Daniel, né? Da primeira fase, da primeira missão Caramba, chegamos aí ao refúgio dos androides, pelo jeito, né? Jericó Bom, muito massa Sem enrolar muito Se curtiu, deixa o seu like Se não curtiu, não tem problema Mas se quer continuar acompanhando, já parte pro próximo vídeo Que já, já tá chegando Se der ainda hoje, eu já coloco mais um, beleza? Partiu correr, valeu! Partiu correr, valeu!